Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android e no vídeo de hoje vamos aprender aqui como você alterar o som do sistema no seu Galaxy A32, ok galera? Então vamos lá pessoal, tá aqui o dispositivo, o Galaxy A32, certo? E aí pra fazer isso você vai fazer o seguinte, você vai vendo que o dispositivo aqui, aqui a caixa dele, você vai ver em configurações, chegando em configurações você vai procurar essa opção, sons e vibração, certo? Chegando aqui você vai ter essa opção, som do sistema, você dá um clique nela, certo? Aqui já tá ativado o meu modo escuro, certo? Aqui vai ter várias opções, tem o Galaxy, certo? Que é o que tá marcado, tem esse calmo, tem o divertido, tem o retro E aqui eu vou deixar marcado que já tava o Galaxy E aqui ele dá uma advertência, né? Escolha um tema de som a ser usado para interações por toque Carregamento, alteração do modo de som, teclado Samsung, teclado do telefone, teclas volume E notificação de barra, bateria fraca, certo? Então galera, é isso, é desse jeito que você muda o som do seu sistema, certo? Espero ter ajudado vocês, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força E valeu, fui!